Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. BR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Olha, eu quero comentar o nosso telespectador, dizendo a minha alegria de ver aí uma das necessidades mais prementes do Estado, numa região de grande fluxo turístico, grande produção agrícola, agropecuária, e que vinha sofrendo muito esses dois municípios, Sentinela e Tapes, com as más condições das estradas. Fizemos algumas recuperações que não foram suficientes. A gente sabia muito bem que era necessário um trabalho mais adequado, mais profundo, o que vai acontecer nesse restauro. O trabalho já autorizado a iniciar, depois de superar todos os problemas, todas as entradas burocráticas, contratuais, ambientais, de reajuste, enfim, da própria empresa, que conseguiu superar os seus problemas, e vão fazer uma obra de condições sem deixá-la à altura das necessidades desta região.